Hoje eu vou falar sobre o retentor do semi-eixo que vai encaixado no câmbio dos Honda Civic de 92 a 2000. Tá bom? Então, vamos lá! Bom, como o nome já diz, retentor retém o óleo para dentro das peças do motor. O motor tem diversos retentores, tanto no comando, no virabrequim, nos dois lados, e tem esse que fica no câmbio, onde encaixa o semi-eixo. É muito comum essa parte vazar óleo, tá? Com o tempo ele vai ressecando e tudo mais. Nesse vídeo eu vou te ensinar como ler a medida do retentor e quais são as medidas corretas dos retentores onde vão os semi-eixos dos Honda Civic de 1992 a 2000, tanto com motor D15, né? Um D15B2 e D15B7, tanto os D16, D16Y7, Y8 e Z6 e também um adendo com os B16, os de comando duplo. Tá bom? Vamos começar! Uma característica desses carros é que o motor fica posicionado do lado do motorista e o câmbio do lado do passageiro, tá? Se você tiver dúvida, é sempre você sentado no volante e olhando pra frente. Então, lado do motorista é o lado esquerdo e lado do passageiro é o lado direito. Bom, o carro possui dois semi-eixos, cada um saindo de um lado do câmbio, um vai pra roda esquerda e outro vai pra roda direita. Quando você tá pesquisando o retentor, você pode ver que são três números. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, 35, 56, 8. Esse 35 milímetros se refere ao diâmetro interno, ou seja, nesse caso, onde vai a ponta da tulipa. O 56 se refere ao diâmetro externo, ou seja, aonde o retentor vai tá acoplado na peça. Já o último número, nesse caso, 8, é a espessura do retentor. É importante respeitar essas três medidas. Bom, então vamos começar. Lembrando que muitos desses retentores divergem se o carro é manual, se o carro é automático, se é lado do motorista, se é lado do passageiro, tá? Então, tome nota disso aqui. Bom, pra começar, os carros com câmbio manual, Tanto o D15 quanto o D16, lado do motorista, utilizam 35 por 56 por 8. Já no lado do passageiro, é 35, 62, 8. Percebam que ambos têm 35 milímetros, que é o tamanho da tulipa. Já no caso do acoplamento, de um lado ele tem 56 e do outro lado tem 62, tá? Então, são diferentes os retentores de cada lado. Já no caso dos câmbios automáticos, tanto o D15 quanto o D16, todos, hein? De 92 a 2 mil. Do lado do motorista, é igual do manual, 35 por 56 por 8. Mas, no lado do passageiro, os câmbios automáticos de D15 e D16 utilizam 35 por 76 por 9. Já no caso dos B16 de comando duplo, o retentor do lado do motorista é o mesmo dos D15 e D16. O B16 tem uma peculiaridade no semi-eixo, que ele é dividido em duas partes. Porém, a parte que vai pra dentro do câmbio é o mesmo tamanho dos D15 e D16. Ou seja, o retentor do lado do motorista dos B16, VTI e tudo mais, também é 35, 56 por 8. Já no caso do lado do passageiro dos B16, por ele ter um semi-eixo mais grosso, o retentor é o 40 por 62 por 8. Percebam que o 40 milímetros é devido à espessura do semi-eixo, que é maior do que o 35 milímetros dos D-Series. E esse vídeo vai continuar lá na área de membros. Eu vou falar quais outros carros utilizam essa mesma medida, quais marcas de retentor eu recomendo e onde comprar essas peças mais baratas. Lá eu já falei de filtro de óleo, junta da tampa de válvula, bobina. Na área de membros, eu tô trazendo as marcas que eu indico, os modelos das peças e onde comprar mais barato. O pessoal lá da área de membros já tá economizando pra caramba. Eu tô trazendo esse tipo de conteúdo lá pros membros do canal, que além de ajudarem o canal a sobreviver, porque eu vou trazer muita coisa ainda de Rondash, nós vamos mexer nesse carro aqui, nós vamos trocar retentor, retentor da bomba, trocar câmbio, embreagem, eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Sempre vai ter conteúdo muito técnico e se você gosta do meu trabalho, se inscreve na área de membros, dá essa forcinha aqui que além de ajudar o canal a se manter, vai ter muita informação lá. Tivemos live de membros, foi super legal, tá bom? Então, bom, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rafael, esse aqui é o canal da Ninja Castão Cars e muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castão Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!